Fala galera beleza quem fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil e vamos ver mais um vídeo de um box aqui no canal galera tô aqui com o microfone HyperX Solo Cash investimentos em que a gente fez aí para o canal não é nenhum microfone top aí de dos melhores mas dentro do resto das possibilidades do canal hoje que não ganha nada e a gente faz por porque gosta de jogar videogame faz por diversão e para dar uma melhorada aí no áudio do canal a gente acabou investindo acabei investindo nesse nesse microfone eu vi vários reviews dele e acabei cheguei a conclusão que valeu mesmo a pena esse investimento aqui a caixa o microfone Zinho um pedestal né aqui vem dizendo que ele é como ele tem aquela questão do som que é é só na frente dele né e conexão dele USB não tem mais nada aqui aqui vem só falando algumas informações em várias línguas ele vem com esse pedestal que você pode virar ele nessas posições ficar para cima ou virar para um lado para o outro aqui ó o bacana desse microfone aquele tem um botão ali de de mutar ele ficar sem fazer sem o som né ele você pode mutar ou desmutar o microfone só apertando ali em cima dele como já tem na linha do do quadcast o quadcasts é bacana e a parte de baixo dele também vem com a conexão que você pode colocar num braço né um braço móvel você pode botar num acoplar ali aqui é só uma foto não vem nada vamos lá vamos abrir aqui aqui ele vem só um mesmo um manual um manual aqui que depois eu vou dar uma olhada e aqui o microfone é um plástico bem rígido aqui ó nossa ele é bem pesado ele é bem pesado aqui eu falei que tem um botão do mundo não tirar o plástico né aqui ó e aqui o microfone fica nesse pedestalzinho a gente vai ver se ele vai funcionar para a gente dessa forma ou não a gente vai ter que dar uma testada aí no áudio dele e aqui a gente pode tirar do pedestal também eu acho que tá bem é um pouco de pressão e vem bem preso ali né e o botãozinho aqui em cima aqui é onde dá para coplar no aqueles braços aqui a conexão ele é usb tipo c e é isso acho que aqui não tem mais nada e vamos dar uma olhadinha que agora no e aqui vem o cabo né acabou usb normal e é isso agora eu vou ligar ele aqui e aí eu faço o próximo próximo framezinho aí vai ser eu testando o áudio dele vamos lá bem galera agora vocês estão ouvindo o áudio do microfone hyperx eu tava falando pelo celular e agora tô já usando o microfone novo no caso ligado no computador foi bem tranquilo de ligar no computador ali o computador automaticamente já reconheceu só preciso ele configurar ele aqui pelo obs para deixar ele como padrão do do das gravações né mas tá funcionando normal vamos fazer um teste aqui de teclado é o barulho do teclado do teclado deu para ver que sai bastante no no áudio dele como eu quase não jogo computador eu jogo só no videogame então não vai interferir tanto porque eu acho que o videogame em si eu acho que não vai fazer barulho deixa eu mexer aqui no controle é no controle já não captou nada aqui se eu tiver falando provavelmente vai sair um barulho aí do do mexendo na nos botões do do controle mas acho que o áudio em si deve estar muito bom é isso galera esse vídeo vai ficando por aqui foi um vídeo bem rápido foi só mesmo para mostrar a aquisição que a gente fez aí para o canal e as próximas gravações agora vão ter um áudio um pouquinho melhor obrigado a todos aí que acompanharam o vídeo um abraço e até a próxima galera obrigado a todos